olá pessoal como estão vocês o vídeo de hoje vou te ensinar a afinar o seu tom médio e seu tom de número 2 muitas vezes você até acaba retirando ele do kit por não conseguir achar afinação não tem muito segredo tem muita dificuldade então primeira coisa aqui eu desmontei o meu tom 2 para dar uma limpada nele e eu vou estar recolocando as peles e afinando junto com vocês aqui então o primeiro passo você vai pegar uma flanela limpar toda a borda aqui do aro tirar a poeira do outro lado também limpe seu tambor feito isso vamos agora colocar pele de resposta mesma coisa retirou a pele para fazer o pedal limpar ó tira toda a poeira acumulada aqui ó beleza encaixar a pele de resposta e então posicionei o aro da pele de resposta vou colocar agora os parafusos vou apertar com os dedos e vamos apertar todos os parafusos sempre paralelo um ao outro apertar com o os dedo até o limite que vocês conseguirem vou colocar agora a pele batedeira depois que eu coloco as duas peles que eu vou fazer o processo da afinação a afinação ela tem um lance muito pessoal né você pode afinar tanto com referências sonoras você pode afinar por gosto pessoal mesmo mas tudo tem um ponto de partida parafuso lugar tudo apertado com o dedo agora vamos com a chave agora vou pressionar o centro da pele para tirar as ondas que formam na pele né a pele de resposta ela é sempre mais esticada que a pele batedeira vou dar um mais ou menos um giro e meio na chave só que eu vou de um quarto em um quarto até chegar ao giro completo né você pode fazer de meio meio giro pode ser também de um quarto em um quarto até completar com o giro e meio na chave sempre paralelo um ao outro minha chave está aqui nessa posição ó é um quarto eu tenho que deixar ela toda a frente a gente aqui a peça pronto fiz um quarto no giro na chave a cor aqui pronto agora vou dar mais um quarto que vai completar meio giro pronto fiz isso agora eu dou mais um giro completo meio giro na verdade então aqui eu já tenho um giro completo na chave agora vou vou ajeitar aqui a pele batedeira depois eu volto para a pele de resposta então mesmo processo na pele batedeira pressiona o centro da pele retira as sobras as ondas que formam na pele só em você realizar esse procedimento já consegue chegar a uma ideia de uma afinação o que é que eu vou fazer agora é só ajustar para deixar do meu gosto né afinação que eu quero então aqui na pele resposta eu já tinha dado um giro agora vou dar mais meio giro agora na pele batedeira eu vou chegar ela na afinação que eu quero beleza galera vamos testar agora no kit da bateria como é que fica vamos testar a afinação com áudio da câmera do celular e aí e aí Agora vamos testar com a captação do áudio da bateria. Vamos testar com a captação do áudio. Vamos testar com a captação do áudio da bateria. E aguardem aí os próximos vídeos. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço.